E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre os times que podem ganhar essa Copinha do ano de 2022 e antes de eu passar todos os 5 times que eu acredito que podem chegar à final e conquistar o título, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal porque a partir de agora vai chover conteúdo sobre a Copinha todo dia, vídeo novo falando sobre dicas, palpites e análises da Copinha 2022, beleza? Então vamos lá, eu estou aqui bem trajado com o atual campeão da Copinha, nesse ano de 2021 não teve a competição, no ano de 2020 o Internacional foi campeão em cima do Grêmio inclusive eu estava lá no estádio, lá no Pacaembu para assistir essa partida, dei sorte, cravei o empate seco no jogo, ainda cravei que o Internacional ia ganhar nos pênaltis e foi uma Copinha muito boa, onde eu tive uma boa lucratividade, eu compartilhei todas as minhas análises gratuitas no Telegram inclusive nessa temporada eu vou fazer a mesma coisa, então entra lá no Telegram se você ainda não faz parte, beleza? A casa que eu utilizo para realizar minhas apostas na Copinha é a 188bet, então se inscreve aí, o link para se crachatar na descrição aproveita que tem um bônus 100% até 200 reais, lá no Telegram eu vou mandar todas as dicas de apostas ao vivo através da 188bet, beleza? Então vamos lá né, para falar sobre os 5 times que eu acredito que possa ser campeão nessa temporada da Copinha ou que possam chegar à final, começar falando sobre o atual campeão, na Internacional chega mais uma vez candidato ao título até porque não foi só em 2020 que a equipe do Internacional tinha uma categoria sub-20 muito boa mas também nesse ano de 2022 entra forte porque foi o atual campeão brasileiro da categoria sub-20 ganhou em cima do São Paulo, então acredito que o Internacional venha forte para conquistar o título da Copinha mais uma vez, beleza? Outra equipe que também pode conquistar o título da Copinha, a segunda equipe é o Palmeiras Palmeiras na categoria de base, esse ano foi campeão sub-15, sub-17, sub-20 vem conquistando quase tudo da categoria sub-20 já de outras temporadas O problema é que o Palmeiras não tem Copinha, então é uma equipe que entra sem o peso da camisa na competição diferente de outros grandes campeões que já temos por aí Palmeiras não tem Copinha e não tem Mundial mas nessa categoria sub-20 vem muito forte e é um dos grandes candidatos ao título para tirar essa zica aí de não ter Copinha o Palmeiras vem muito forte nessa temporada e é o segundo candidato ao título, beleza? O terceiro candidato ao título é o maior campeão da história da Copinha, Corinthians o maior campeão de todos os tempos da competição onde nesse ano de 2021, quando eu gravo o vídeo, ainda não virou o ano ele foi campeão paulista, paulista da categoria sub-17 para quem não sabe, o sub-17, depois que vira o ano, os atletas passam a ser sub-18 e aí já integram a categoria sub-20 do elenco então vai ter muitos jogadores dessa categoria na Copinha e eu acredito que o Corinthians venha forte nessa temporada não só pelo peso da camisa que tem, é o maior campeão da história mas também por esse título do paulista sub-17 que faz com que grandes nomes passem a integrar o elenco do sub-20 e também já dá uma confiança maior para o elenco outra equipe que também pode conquistar o título da Copinha a quarta e penúltima equipe que eu coloco aqui na lista é o São Paulo São Paulo foi campeão recentemente da Copinha no ano de 2019 antes do Internacional foi o São Paulo inclusive no Campeonato Brasileiro Sub-20 o São Paulo ficou com a segunda colocação do Campeonato Brasileiro Sub-20 então é uma equipe que vem forte também fazendo grandes competições nessa categoria inclusive a base do São Paulo é uma das melhores bases do Brasil o centro de treinamento de Cotia revela muitos jogadores quase todos os anos integram ali grandes nomes no elenco principal e o São Paulo acaba sempre fazendo boas transferências desses atletas o Antony é um nome que, por exemplo, foi campeão da Copinha de 2019 e hoje é um dos grandes jogadores do Ajax, do futebol europeu, do futebol brasileiro que atua na Europa o David Neres também entrou jogador Militão, Casemiro, entre outros nomes aí que passaram recente pela história da Copinha do São Paulo foram revelados e vendidos pelo Tricolor então São Paulo também entra forte na briga outro time que também entra muito forte na briga é o Flamengo apesar de não conquistar o título do Campeonato Carioca ficando com o Fluminense o título, mas o sub-20 do Flamengo é muito bom no ano de 2020, onde ele era fortíssimo candidato ao título não participou, ele disputou o Campeonato Carioca então acabou que o Flamengo não teve espaço na Copinha, demorou para se inscrever e esse ano o Flamengo vem para tentar conquistar o título são essas cinco equipes aí que no meu ponto de vista ou estarão na final ou conquistarão o título a não ser que aconteça alguma zebra se acontecer alguma zebra, vamos ficar preparados porque o assunto do próximo vídeo vai ser justamente esse equipes que podem surpreender na Copinha o assunto do próximo vídeo fica ligado aqui no canal se você curtiu esse vídeo deixa o like se tem alguma coisa para agregar esse conteúdo deixa nos comentários vemo no próximo vídeo aqui do canal e vamos lá e vamos lá e vamos lá